Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. É muito intenso demais, mas bom, falo com o médico. Então coloca a patinha na perna e é só, é pronto. Os músculos do bumbum, né? Que é a... Daí eu jogo a patinha pra trás, seguro, um pouquinho. Melhoro meu chute, o lutador. E o clínico. Ele exercita a maioria dos músculos no lado posterior da perna. Super simples. Eu faço cinco, sete e dez. Na verdade, só precisa de oito, né? O lúrico marro é o número mágico na fisiologia. Menos que oito não cresce, muito mais que oito fica fininho. Depois do outro lado. Muito mais eficiente, porque é peso pesado nos joelhos, as células de cartilagem não demiliem. Quando mais o desgasta, acabou. Ser bonito aos oito, cadeira de rosa a cinquenta e cinco, vale a pena. Quase sessenta. Então, melhor exercício com menos impacto. Menos impactórios. Tá bom, né? Então você vê? Então, a musculatura aqui atrás é o glúteo dos máximos, médio e mínimo. A inversão é... As artérias são... Artérias luteais superior e inferior. Estranho, mas a parte tão importante tem pouca circulação. Então, isso também vai melhorar a circulação de toda a perna. O glúteo. Tá bom? O glúteo de hoje... 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 O que é isso?